Jorge aproveitou para garantir um almoço com três saquinhos de feijão. Passa ali embaixo, compra uns dois rodas de linguiça e mistura um feijão com linguiça e couve. Seu Walter gostou da qualidade do produto. Esse feijão é muito caro, ele não é um feijão convencional, ordinário, ele é um feijão bem avançado. A FETAEP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná, distribuiu hoje meia tonelada de feijão. A ação na Boca Maldita, em Curitiba, fez parte das atividades do Dia Mundial da Alimentação. O objetivo foi valorizar a agricultura familiar, responsável por 70% da produção nacional. Divulgar para as pessoas que passarem por aqui a importância, através dos panfletos, a distribuição de alimentos produzidos pelos agricultores familiares, para que as pessoas, cada vez mais, vão conhecendo o que é, da onde vem o produto que se come no dia a dia. Aqui na cozinha do Seasa, de Curitiba, o Dia Mundial da Alimentação foi comemorado, é claro, com muita comida. Alunos de gastronomia, de escolas da cidade, chefes de cozinha, criaram 20 receitas diferentes. E todos os ingredientes usados aqui vieram de sobras do Seasa, que iriam para o lixo. Mais de uma tonelada de alimentos foi coletada para o evento. O festival reuniu 12 chefes que prepararam pratos deliciosos e diferentes. A gente foi buscando ideias, ah, então, precisamos, temos bastante limão, precisamos de um prato que consuma bastante limão, ah, o ceviche, ah, batata doce, ah, e a gente foi compondo um cardápio em conjunto. Os pratos foram servidos de graça para o público. Moqueca de banana da terra, abobrinha recheada, pirão de carneiro com legumes, salada agridoce. Em pequenas porções, dava para provar um pouquinho de tudo. Nós trabalhamos no Seasa, a gente joga tanta coisa fora, né, e realmente dá para aproveitar, fica muito gostoso. Dona Maria, que costuma aproveitar tudo na cozinha de casa, saiu daqui com novas ideias para pôr em prática. Aquele caldinho de carneiro ali é muito bom, uma delícia, a guacamole que eu não conhecia, eu fiquei conhecendo aqui agora. O evento trouxe mais uma ideia para a Central Estadual de Abastecimento, que já tem programas para evitar o desperdício. E com isso, o permissionário, o vendedor aqui, o produtor que traz o produto até aqui, vai diminuir o seu custo operacional de descarte de lixo, né, reaproveitando esse produto. Obrigado. 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 Obrigado.